A minha pergunta é tão simples quanto a relevância que a matéria merece no relatório do Orçamento de Estado para 2016. Duas linhas, como tal, não posso fazer uma pergunta muito extensa. Ao longo de quatro anos bati-me nesta comissão e neste plenário pela introdução de critérios transparentes, rigorosos, que garantam aos dirigentes da administração pública deixarem de ter o rótulo de boys e girls. Afirmo que sou funcionária da administração pública e fui durante muitos anos dirigente. Gostava que não ter esse rótulo atrás de mim, porque sempre tive com vários governos de diferentes cores e espero que a competência seja reconhecida às pessoas que exercem esses cargos. Daí a Cresap, com críticas, mais críticas, mas foram introduzidos fatores de reconhecimento e de avaliação e reconhecimento do mérito de quem concorria aos lugares. Foram introduzidos nos últimos períodos, em setembro do ano passado, melhorias que foram requeridas até para a própria comissão que constitui a Cresap, no sentido de uma maior transparência, de um maior rigor. Vem o Sr. Ministro, através deste relatório, o Governo, dizer que o Governo desencadeará, entre outros, o processo de revisão do Estatuto Pessoal Dirigente. Duas linhas. O que é que isto quer dizer? Vão acabar de vez com a Cresap? Vão passar a nomear por vontade expressa do Governo e confiança política? Tenho dito, Sr. Presidente.